...de trezentos e vinte e dois quilômetros por hora e distância de até seiscentos e cinquenta metros. Ele foi adotado pelos agentes de trânsito, a gente tá falando dos radares tipo pistola. Por um minuto, ele é capaz de disparar e até trinta autuações. E pra entender um pouco melhor sobre a efetividade desses equipamentos, principalmente nas rodovias, a gente conversa agora com o policial rodoviário federal, o Agnaldo Filho. Bom dia, Agnaldo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade mais uma vez. A gente já queria saber o seguinte, os radares, eles auxiliam no trabalho dos policiais e também salvam vidas, não é mesmo? Bom dia, justamente, os radares, eles fazem parte da estratégia da Polícia Rodoviária Federal de redução de acidentalidade, uma vez que um dos principais fatores contribuintes para a ocorrência de acidentes de trânsito e para a severidade desses acidentes é o excesso de velocidade. Então, a fiscalização de velocidade é um dos principais artifícios da nossa estratégia de redução de sinistras. Quais são as infrações que esse tipo de radar consegue captar aí, Agnaldo? Bem, os radares de velocidade, eles têm diversos usos. Na Polícia Rodoviária Federal e na maioria dos órgãos de trânsito, eles são utilizados não como controladores de velocidade, mas como medidores de velocidade. Então, nós utilizamos ele para verificar o descumprimento dos limites de velocidade e, de acordo com a resolução 798 do CONTRAN, que estabelece a metodologia de uso dos radares, nós só podemos utilizar os radares para verificar velocidades em locais onde a velocidade máxima é estabelecida a, de no mínimo, 60 km por hora. Então, de velocidade de 60 km por hora acima, nós podemos utilizar esses radares para fiscalização. E assim, vale ressaltar também, né, Agnaldo, que a Polícia Rodoviária Federal, ela tem outras formas, né, de acompanhar também a movimentação nas estradas, né? Vocês fazem blitz, ações educativas, tudo para estar conscientizando e fiscalizando os motoristas, né? Sim, nós, nós fazemos ações educativas, fazemos outras ações de fiscalização, além da, da fiscalização de velocidade, desenvolvemos também alguns comandos de fiscalização de ultrapassagem, que é outro fator, é, preponderante para a ocorrência e para as, para as consequências do acidente de trânsito. E lembramos que a própria, a própria regulamentação da fiscalização de velocidade estabelece que o, o órgão tem que divulgar na, na sua página na internet, os locais onde realiza a fiscalização de velocidade. Então, qualquer cidadão pode entrar na página da Polícia Rodoviária Federal e lá vai encontrar os locais onde nós realizamos a fiscalização de velocidade. Essa é uma medida para tornar público quais são aqueles locais onde há maior risco de acidente, que são os locais onde nós realizamos a fiscalização de velocidade. Especificamente, na, no estado de Pernambuco, nós temos fiscalização de velocidade em todas as rodovias, mas os locais com maior índice de acidentalidade, eh, se concentram em sua maioria na BR-101 e na BR-232. O Aguinaldo, a gente sabe que o brasileiro, infelizmente, muitas vezes, ele só atenta, né, pra necessidade de andar certinho no trânsito, né, de cumprir as leis quando pesa no bolso. Então, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho, pra quem, né, excede velocidade, que é pego por um radar, que é pego aí numa fiscalização em alta velocidade, quais são as punições que essa pessoa pode levar? A punição em relação ao excesso de velocidade, ela é escalonada de acordo com o excesso. Então, nós temos aí, eh, três faixas de excesso de velocidade, né, que é até 20%, eh, velocidade de, de 20 a 50% e velocidades acima de 50%. Eh, de acordo com as nossas estatísticas aqui, eh, a grande maioria das, das, dos excessos de velocidade fiscalizados pela Polícia Rodoveira Federal se concentram na faixa de até 20%, que no caso é uma infração, uma infração média, né, e aí nós temos algumas poucas, eh, infrações na faixa entre 20 e 50% e um pequeno, uma pequena parte, né, uma pequena parte das infrações são de velocidades acima de, de 50%. E aí vai variar, de acordo com, com a velocidade, a, a faixa de punição. Lembrando que o objetivo maior da fiscalização de velocidade não é punir os infratores, o objetivo maior da fiscalização de velocidade é reduzir a acidentalidade e reduzir as suas consequências. Pois é, a gente ontem teve a divulgação aí do, do balanço, né, da operação independência, por exemplo, e o maior número de, de infrações cometidas foi o de ultrapassagem indevida e muitas vezes essas ultrapassagens é justamente aquela galera que tá andando em alta velocidade, né? Sim, sim, muitas, muitas pessoas, eh, são flagradas, inclusive, no cometimento das duas infrações, porque quando a Polícia Rondoveira Federal está realizando fiscalização de velocidade em um local que tem, que tem a proibição de ultrapassagem, ao mesmo tempo que, que um dos componentes da equipe está operando o radar de velocidade, outro componente da, da, da equipe, ele observa as questões das, das ultrapassagens, então a pessoa muitas vezes é pego nas duas infrações ao mesmo tempo. Bom, e a gente reforça mais uma vez, né, Aguinalda, a importância de estar ali cumprindo as leis de trânsito pra se cuidar e cuidar dos outros que estão nos outros carros, os pedestres, quando, eh, passa por uma via local, então tem que estar sempre atento pra, eh, evitar, né, que o pior aconteça durante uma viagem, um deslocamento. Sim, com certeza. Eh, gostaria de ressaltar que, eh, nesse ano de dois mil e vinte e três, a Polícia Rondoveira Federal, eh, no Brasil todo, mas especificamente no estado de Pernambuco, reforçou a sua estratégia de fiscalização de velocidade, aumentando a quantidade de horas de operação de radar, o que também, eh, culminou no aumento da, da quantidade de horas capturadas e isso já trouxe alguns retornos na questão da sidentalidade. Por exemplo, agora no, no primeiro semestre de dois mil e vinte e três, comparado com o primeiro semestre de dois mil e de dois mil e vinte e dois, nós tivemos aí uma redução do número de sinistros de cinquenta e oito para quarenta e dois, a redução do número de feridos de sessenta e sete para quarenta e seis e a redução do número de mortos de onze para sete. Isso são os 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 sinistros relacionados com a questão de velocidade. Então, nós nós conseguimos perceber, conseguimos demonstrar que a estratégia de fiscalização de velocidade reduz, sim, ah, os sinistros e também a sua potencialidade de causar danos às pessoas. Então, eh, um recado que a gente deixa é que não devemos esperar por uma fiscalização de velocidade pra cumprir, pra cumprir a norma, né? A pessoa tá, tá viajando, deve programar a sua viagem pra fazer a viagem, eh, tranquilo, num tempo adequado e sem exceder os limites de velocidade. Muitas vezes, quando, quando nos deparamos com, com um obstáculo, nos deparamos com, com a situação adversa, a velocidade nos impede de tomar a decisão correta, de realizar uma manobra evasiva no tempo suficiente pra não se envolver num acidente. Perfeito, Aguinaldo, olha, muito obrigada, viu? A gente torce pra que cada vez mais as pessoas se conscientizem da importância de seguir as normas de trânsito, de tá sempre, por exemplo, com carro em dia, o carro revisado pra poder pegar a estrada e a gente aproveita pra parabenizar a PRF pelo trabalho. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Agradeço. A gente conversou agora, meu pessoal, com o Aguinaldo Filho, que é policial rodoviário federal, falando aí sobre a utilização de radares, né? Pra medir a velocidade nas rodovias que cortam Pernambuco e, de modo geral, as rodovias federais. Agora são sete horas vinte minutos, vinte e um, virou agora o bloco, o tempo ali, e a gente vai fazer um intervalo, tá? Porque no próximo bloco a gente vai trazer um alerta do Corpo de Bombeiros pra tratar sobre vazamento de gás. No último fim de semana, um idoso se feriu após um registro de vazamento de gás, ter um incidente lá na região metropolitana do Recife. Além disso, vamos tratar também sobre o surgimento de câncer em pessoas jovens, que aumentou bastante nos últimos trinta anos. Então, não sai daí que a gente volta já já. Você está ouvindo...